Aqui o paciente tem uma fratura da falange proximal do quarto dedo, então as articulações tem que estar preservada, as interfalangeana distal, interfalangeana proximal, metacarpofalangeana tem que estar preservada, para ele não ficar com nenhum tipo de sequela. Nessa aqui, a gente só pode trabalhar a interfalangeana distal, você vai estabilizar a falange média e vai mobilizar a interfalangeana distal, para que ela recupere sua amplitude articular. Está gravando então, doutor? Sim, senhor. Aí vem, a gente vai mobilizar a metacarpofalangeana, a interfalangeana também aqui. Aqui ó, a mobilização lateral medial, deslizamento e ântero posterior. Isso. Aqui está ok, né? Aqui. Fecha a mão. Isso. Calma aí, calma aí, mais calma aí. Isso. Fecha a mão. Só essa aqui, que por enquanto não está sendo possível mobilizar, mas todas as outras a gente vai tentar manter dentro da amplitude de articular. Ok.